Fala galerinha, cá estamos nós com a missão de apresentar a vocês uma questão incrível de cinemática angular, movimentos que envolvem curvas. Essa questão caiu na prova de 2019 do Enem. Vamos ao enunciado. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos, entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera, brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no Oceano. A imagem que você vê agora, eu tentei reproduzi-la fielmente aqui na nossa lousa. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era. Muito bem, aqui está o Rio de Janeiro. E segundo o enunciado, nós vimos que o foguete caiu no Oceano, não caiu na cidade. significa dizer que quando o foguete entrou no planeta, observe, o planeta está girando nesse sentido, ó, nesse sentido. O sentido de giro do planeta é sempre do Oeste para o Leste, pois o foguete deve ter entrado no mesmo sentido. E o que vocês acham? Para que ele tenha caído no mar e não na cidade? Ele estava mais rápido, percorrendo mais ângulo no tempo? Ele estava com a mesma velocidade angular ou ele estava mais lento? Para ele ter caído fora da área urbana no Oceano? Certamente, a velocidade angular do foguete que penetrou na Terra tem que ser maior do que a própria velocidade angular do planeta. Ele estava mais rápido para ele ter passado do continente e caído no Oceano, no mesmo sentido do planeta e mais veloz angularmente falando. Quando a gente examina as alternativas, nós percebemos que isso está explicitamente mostrado na letra B de bola, superior à da Terra e no mesmo sentido. letra B, incrível, criativa, inteligente e desafiadora. Ótimos estudos e até a próxima. Tchau, gente!